Dance se souber Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é fone, essa aqui é brada Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando Chamam teu fulgão malvadão Médico fulgão Médico fulgão Médico fulgão Médico fulgão Médico fulgão Quero sentir sim Que antes nós não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e você foi lá até de raça Mas agora não dá Droga, droga essa xeraca no meu fuzil de luneta Quer com some good someone Sorry I'm an anti-romantic Tadena goes but I'm all in Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora eu não quero Eu vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida esteja ciente Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Ela tá no pali, terrível, caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na sereca, fica o seu que tem a balança Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra ser filho e me restou Venho me excitando que nem o corpo me me chocam Aí eu gemo pra ele assim Calma Larissa Para de pagar as superada Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentar, deu uma rajada Vem, essa saudade você me ama Fala que me ama É cedo demais pra mim, tanto faz Eu gosto de você sentando A gente vai rolar, me mostra o seu que tem a balança Vem, essa saudade você me ama Fala que me ama Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando você gostar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar R da Tijuca e Cabilão Tô balançando as bradas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazeja, convocou todas as amigas Tá doida, tá louca Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Alguém é louca, pode ir pra que eu já zamei Na porra do cabaré, eu que sou eu Toma, 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 toma Só botada, catupada, violenta Detereça, catupada, violenta Nós nem papa anjo, mas nós com seus dedos Você tá ali, a gente treina Aí faz tudo, eu tô me acostumado Então, baixo quando eu vou pro cico, porra Só que quando eu vou pro baixo, hein? Tá botada, tá botada, tá botada, tá botada Catupada, tá botada, criante Tipo nesse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Nós só brava Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma-se 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 O que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu voo que ela chama Te conheço, me ganha